Olá amigos do Claramente, que bom poder estar aqui com vocês. Eu hoje quero comentar sobre algumas origens da ansiedade excessiva ou exagerada e como o assunto é muito vasto, no próximo Claramente trarei mais algumas informações para vocês sobre isso. Então esta é a primeira parte desse tema e no próximo Claramente teremos a parte 2. Primeiro vamos ver o que é a ansiedade exagerada. Ansiedade excessiva ou exagerada é um sentimento, uma sensação de angústia com ou sem um aperto no peito, é uma inquietude, um sentimento de aflição, de falta de serenidade. O sentimento de ansiedade pode ser compreendido como um sinal da presença de pensamentos, sentimentos, desejos inaceitáveis no inconsciente da pessoa. Quando pensamentos ou sentimentos e desejos difíceis de serem aceitos por você querem vir à tona da sua consciência, a sua mente cria uma defesa para evitar isso, para fugir de pensar na dor emocional. Esta defesa pode ser muita coisa, por exemplo, pode ser um sintoma psicosomático em que surge alguma alteração no corpo. Pode ser uma obsessão por qualquer coisa, dinheiro, fama, sexo, compra, drogas, romance. Mas quando a mente falha em construir um mecanismo de defesa para manter esses pensamentos, sentimentos e desejos inaceitáveis fora da sua consciência, a ansiedade piora e ela pode aparecer como ansiedade mesmo, com aflição, como eu falei, ou como uma fobia. Fobia é o medo exagerado. Ou ainda pode aparecer como uma crise de pânico, além de outras manifestações. Então, uma maneira da gente olhar a ansiedade excessiva é que ela pode ser uma manifestação de conflito que existe, porque, por um lado, a sua mente quer colocar para fora, para a consciência, para o consciente, coisas para você pensar e, por outro lado, ocorre uma repressão dessa percepção. A ansiedade surge porque você não deixa que alguma verdade apareça na sua mente consciente. A ansiedade desagradável vem porque você não está podendo, nesse momento, olhar para as causas básicas dos seus conflitos. Você pode crer que a sua ansiedade exagerada está ligada a um medo consciente de algo. Por exemplo, medo exagerado de um inseto. Mas esse medo mascara ou disfarça uma preocupação mais profunda ou conflito mais complexo. Muitas pessoas sofrem de ansiedade sem ter a menor ideia do porquê estão ansiosas. Não é uma questão de inteligência, mas de possibilidade emocional de poder ver ou não poder ver a causa da ansiedade. Conseguimos a cura emocional não quando queremos, mas quando podemos, quando estamos prontos. A tarefa da psicoterapia na abordagem analítica, também chamada de psicoterapia psicodinâmica ou psicanalítica, é justamente ajudar a pessoa a compreender as causas profundas de sua ansiedade excessiva ou de outro sofrimento. Psicoterapia é o trabalho feito com um psicólogo clínico visando o alívio, a melhora ou cura de algum sofrimento emocional ou psicológico. Algumas pessoas sofrem muito com ansiedade porque elas não conseguem viver de acordo com um padrão interno de comportamento moral perfeito. Quando uma criança vive numa família em que os pais são rígidos e exigentes demais e que colocam um padrão de comportamento super perfeito, a criança não consegue atingir esse padrão não porque ela é má, burra ou rebelde, mas porque o alvo é exagerado, é perfeccionista. E devido ao medo de perder o amor ou aprovação dos pais, a criança se sente ansiosa e pode se exigir o que não é justo para ela. E as crianças podem experimentar uma ansiedade também dolorida, chamada de ansiedade de separação, na qual existe o medo não só de perder o amor dos pais, mas também perder os pais pelo divórcio, pelo afastamento ou pela morte. Outro tipo de ansiedade sofrida é a chamada ansiedade de desintegração, que é quando a pessoa tem um medo de perder a sua identidade, o seu self, o seu eu. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, como, por exemplo, viver se anulando para tentar agradar os outros e acabar ficando confuso sobre quem é você ou o que você quer e o que você não quer. Muitos pensam que ao passar a infância, durante a qual houve bastante sofrimento na família, que gerou muita ansiedade na criança, ela não terá mais problema com a ansiedade. Mas não é verdade. Os conflitos do passado que produziram ansiedade serão resolvidos quando se elaborar e trabalhar esses conflitos. Cada pessoa pode ter uma mistura de ansiedade, seja a de separação, a de desintegração ou outra. Parece que algumas pessoas nascem mais propensas para ter ansiedade e chamamos isso de ansiedade traço. Talvez algum fator genético contribua para isso. Os cientistas Lesch e colaboradores constataram que as pessoas com uma versão mais curta do gene transportador de serotonina podem ter uma maior ansiedade ligada a um temperamento neurótico do que aquelas que têm uma versão mais longa nesse gene. Por outro lado, o professor Gabbard, professor de psiquiatria da Universidade Estadual de Nova York e da Faculdade de Medicina de Baylor, no Texas, que gentilmente autorizou, me autorizou a citação dos seus estudos aqui no Claramente, ele diz assim, os indivíduos com maior ansiedade podem estar mais bem equipados para sobreviver aos perigos em seu ambiente do que aqueles que são menos preocupados. estudando um livro muito bom dele chamado Psiquiatria Psicodinâmica na Prática Clínica, publicado em 2016 pela Arte Média. Ele comenta, o doutor Gabbard, ele comenta que num estudo feito com gêmeos que teve a finalidade de averiguar fatores de risco genético e ambientais para transtorno de ansiedade, foi verificado que os genes favoreciam dois grandes grupos de sofrimento emocional. As pessoas podem brincar com a ansiedade dos outros, mas estudos científicos têm mostrado que a ansiedade que persiste e não dá alívio para a pessoa é um fator de risco para se pensar em suicídio e tentar se matar. Por isso, a pessoa com muito sofrimento ligado a uma ansiedade excessiva precisa de atendimento profissional. Importante entender que a ansiedade pode ser adaptativa ou desadaptativa, ou seja, tem pessoas com ansiedade que aprendem a lidar com ela e se tornam muito criativas. Por isso, não devemos pensar que para qualquer tipo de ansiedade a pessoa tem que tomar uma medicação para ver se ela diminui. Alguma ansiedade serve para uma função adaptativa para avisar o indivíduo sobre uma situação perigosa que pode então ser manejada de modo a evitar o perigo. Como eu já comentei aqui, a ansiedade é exagerada, é como a luz vermelha no painel do seu carro que avisa que você precisa fazer algo para consertar o defeito que fez a luz vermelha acender. Mas se você quebrar a lâmpada da luz vermelha com martelinho, achando que tudo ficará bem, isso é um perigo, porque o problema que fez com que a luz vermelha acendesse continuará. Ou seja, se você tem conflitos que precisam ser resolvidos nos relacionamentos com as pessoas e com você mesmo, não resolverá tomar medicamentos e não fazer mais nada. Os remédios, por melhores que sejam, mesmo indicados para o uso temporário, não eliminarão a necessidade de você buscar soluções para seus sofrimentos emocionais que produzem ansiedade excessiva. Então, vamos ficar hoje por aqui e no próximo, claramente, trarei para você informações sobre o que é a crise de pânico, que é uma das maneiras pelas quais a ansiedade excessiva se manifesta. E também vou explicar a você algumas possíveis causas dessa crise aparecer na vida de tanta gente. Então, aguarde o próximo programa, próximo, claramente, aqui, parte 2 sobre ansiedade. Espero você. Até lá. Obrigada, doutor César. Que importante essa conversa aqui, né? Eu tenho certeza que você aproveitou, ou se não, pensou em alguém que poderia tirar proveito desses esclarecimentos feitos pelo doutor César aqui. Então, faz o seguinte, compartilha essa informação, compartilha esse videozinho que você acabou, esse trechinho do Vida e Saúde que você acabou de ver, através da nossa playlist no YouTube que está disponível para você. Digita lá youtube.com.br vida e saúde NT e vai na playlist de Claramente. Tem muita coisa legal para você compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal, tá? E você viu, né? Que no próximo programa vai ter a parte 2 dessa conversa super interessante e necessária. E olha, já que a gente está falando aqui sobre a importância de cuidar da nossa saúde emocional, eu quero fazer um convite muito especial para você. A TV Novo Tempo vai realizar uma semana especial de estudo da Bíblia ao vivo, nos dias 26 de junho a 3 de julho, a semana que vem inteirinha, às 10 da noite. Olha que bacana! Devido ao seu amplo currículo e conhecimento em neurociências, as reflexões serão feitas pela doutora Rosana Alves, que é diretora da Academia do Neurogênesis Institute nos Estados Unidos e também autora e coautora de livros, colunista da revista Vida e Saúde e autora de um estudo muito especial justamente sobre esse assunto. Olha só esse convite especial para você! Você tem vivido dias de dor e sofrimento? Sente o seu coração apertado pelas perdas repentinas e olhar para a vida com esperança parece impossível? Saiba que existe um recado de amor para você, mesmo em tempos tão difíceis. Preparamos uma semana chamada Olhar de Esperança com a doutora Rosana Alves para levar mensagens de paz ao seu coração. De 26 de junho a 3 de julho, às 10 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Você é o nosso convidado especial, é para você que essa semana foi feita, então a gente vai estar te esperando amanhã já a partir das 22 horas aqui no Novo Tempo com essa semana especial de estudo da Bíblia Olhar de Esperança. Você não vai se arrepender, pelo contrário, você vai ficar com aquela sensação Nossa, por que eu não tive acesso a esse conteúdo antes? Ora, porque Deus queria que eu fosse nesse momento. Então aproveite essa bênção na minha e na sua vida. A gente faz um rápido intervalo, na volta tem receita de bolo de damasco e laranja aqui, sensacional. É uma receita vintage, a gente já passou aqui nos idos do comecinho do Vida e Saúde, mas eu quis trazer de novo para você porque, olha, é sensacional. Tanto o preparo como o sabor. Aguenta aí que eu já volto com ela para você. Tchau, tchau.